Uma doença que é silenciosa e que vem afetando principalmente e a cada vez mais os jovens. Estamos falando da diabetes, é claro, do diabetes, na verdade, né? E nós temos aí campanhas que estão sendo feitas, principalmente o monitoramento, os cuidados, para que as pessoas, elas fiquem atentas em relação a este mal. Tem uma reportagem também muito interessante, você está vendo algumas imagens de locais onde são colocados em áreas de grande fluxo de pessoas para fazer os testes. Mas você também, que tem aí, é claro, a sua condição de fazer o seu exame na rede particular, você pode fazer aquele famoso e bom check-up. Agora, você que depende da rede pública, também tem que fazer aí o seu check-up. Claro que a gente sabe que tem uma certa dificuldade para conseguir o exame, mas você tem que estar atento sempre em relação à sua condição de saúde. E, como eu disse, os jovens estão aparecendo cada vez mais entre as pessoas constatadas com diabetes. Por quê? Tudo isso tem efeito com relação ao comportamento e, principalmente, à alimentação. Faz o diagnóstico de diabetes. A primeira mudança que o paciente precisa adotar é um estilo de vida mais saudável. Então, a gente fala nessa mudança do estilo de vida. Então, adotar hábitos mais saudáveis, como, por exemplo, uma alimentação balanceada, equilibrada, com mais frutas, verduras, legumes, com menos doces industrializados, evitar o excesso de carboidratos. E também a prática de exercício físico é muito importante. A gente fala que funciona como se fosse um remédio também. Então, as diretrizes recomendam aí uma prática de pelo menos 150 minutos de atividade física por semana para gerar um melhor controle do diabetes e para evitar as complicações que essa doença pode causar aí a longo prazo. Pois é, tem aquela história, né? Se você não arruma tempo para cuidar da saúde, terá que arrumar tempo para cuidar da doença. E ninguém quer ficar doente. 50 minutos, 150 minutos por semana de atividade física, 30 minutos por dia. Você dividir em 5 dias, né? Então, realmente, 30 minutos é uma caminhadinha de leve. E, é claro, faz muito bem para o corpo também, mas para a mente também, com certeza.